Olá pessoal, muito feliz em estar aqui novamente com vocês de Blumenau, Vale do Itajaí para todo o estado de Santa Catarina. Esse é o Espaço News, acompanhem comigo agora quais são os destaques desta semana. No programa de hoje eu converso com o diretor do Parque da Vila Germânica, nós vamos falar sobre o Toberfest, isso mesmo, e todas as atrações que você encontra aqui em Blumenau, na nossa região, nesse mês de outubro, novembro e até dezembro, porque nós vamos falar sobre o Natal também. Ainda, eu converso hoje com a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau, e a personal Talita Moretti vem aqui hoje no nosso estúdio, nós vamos falar da importância do exercício físico no tratamento do câncer. Se você curtiu aí as nossas matérias, fica com a gente, esse é o programa Espaço News, a gente está apenas começando. Outubro Rosa, e a nossa convidada é a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Blumenau. A Sueli falou para mim que ela assumiu a presidência da Rede Feminina em fevereiro deste ano. E como é que é estar à frente desta entidade, Sueli? Estar à frente da Rede Feminina é uma responsabilidade muito grande, mas também é um prazer enorme, porque a Rede Feminina faz um trabalho tão importante, tão gratificante e tão essencial que dedicar o tempo em prol da rede, em prol da causa que ela representa, é com certeza um grande prazer e uma grande honra. Sueli, quanto tempo que você foi voluntária para depois então assumir como presidente da rede? Eu entrei como voluntária na Rede Feminina em 2015 e logo em 2016 eu levei até um susto. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Aí a Maria Cristina me convidou para fazer parte da diretoria dela e eu fiquei então como uma das diretoras como secretária na gestão de 2017 e 2018 da Maria Cristina. Em 2019 e 2020 a Maria Cristina continuou como presidente, mas eu por problemas pessoais acabei me afastando da diretoria dela. Em 2020 então voltei para ser a candidata a presidente e assumi agora em fevereiro de 2021, dentro dessa pandemia, esses tempos bem difíceis e sigo na Rede Feminina até final de 2022. Sueli, todas as mulheres podem usar os serviços que são fornecidos pela Rede Feminina? Sim, todas as mulheres lá são bem-vindas. Os serviços que nós oferecemos é preventivo para o câncer do colo de útero, o encaminhamento para a mamografia na parte aqui de ambulatório. E no atendimento às mulheres mastectomizadas, então nós temos o serviço com a fisioterapia, nutricionista, assistente social, psicóloga e é um setor onde a gente atende as mulheres que sim, que já tiveram câncer, que já passaram por um procedimento cirúrgico ou que estão em tratamento oncológico. Temos ainda uma equipe de mulheres que faz um serviço de apoio nos hospitais para as pessoas que estão em tratamento oncológico, que esse ano ainda está suspenso por conta da pandemia, porque não dá para ir no hospital fazer esse atendimento. E uma outra equipe de voluntários que fazem uma parte educacional, que vão nas empresas, fazer palestras, nas igrejas. De conscientização. De conscientização da necessidade da prevenção e também de qualidade de vida. Nesse mês de outubro a agenda delas está lotadíssima. Então assim ó, na semana passada elas já tinham mais de 80 palestras agendadas para o mês de outubro. Elas trabalham muito mais para a gente e isso é gratificante, porque a gente sabe que com isso a gente está levando informação para as pessoas, sabe? E então é um trabalho muito bacana e nesse mês elas trabalham bastante, mas elas acabam o mês muito cansadas, mas muito felizes com certeza. A rede ela fazia muitos eventos para angariar fundos, né? Para as pessoas poderem ajudar. Eu lembro dos cafés no Tabajara, eventos à noite, jantares. E como é que ficou nesse período que não teve, não aconteceu esses eventos? O ano passado quando começou a pandemia não houve nenhum dos eventos tradicionais, teve só o pedágio virtual, né? Esse ano nós fizemos a feijoada rosa, que foi uma parceria com o pessoal do Macarrão do Bem, que foi um sucesso total, graças a Deus. Conseguimos fazer o nosso pedágio, que foi parte presencial, parte online. A nossa arrecadação foi surpreendente, porque o tempo não ajudou, mas foi bem bom. Assim, ficamos muito satisfeitos e agradecemos a comunidade que nos ajudou mais dessa vez. E agora, no outubro rosa, nós vamos conseguir fazer a nossa caminhada. Já está com tudo... A famosa caminhada, né? A famosa caminhada. Porém, o nosso tradicional jantar, a gente ainda decidiu por não fazer esse ano. Esperar um pouquinho mais. Esperar um pouquinho mais, porque ainda estamos em pandemia e é uma responsabilidade muito grande. Então, vamos esse ano ainda segurar a nossa vontade, mas vamos deixar para o ano que vem e não vamos fazer esse ano. O que você deixaria de recado final, então, para as mulheres que estão nos assistindo, né? Para que elas procurem a Rede Feminina, né? Elas saberem que tem esse serviço disponível para toda a comunidade. O que eu posso falar para as mulheres é que a Rede Feminina está sempre lá, aguardando com as nossas voluntárias, com um sorriso, com um carinho, com um acolhimento. Tanto para fazer os exames preventivos, como que é muito importante, tanto quanto para os atendimentos, para quem precisa, depois de uma cirurgia, de um tratamento oncológico, ou mesmo enquanto está fazendo atendimento oncológico. Temos um estoque muito bacana de perucas, todas elas de cabelo natural, para emprestar para a comunidade, quando as mulheres estão em tratamento oncológico, não só as nossas pacientes, mas as mulheres da comunidade. Então, nos procurem, façam seu preventivo. As mulheres da Rede Feminina estão sempre lá, assim, com aquele sorriso tradicional para acolher essas mulheres e dar para elas carinho, atenção, atendimento, acolhimento. E não esqueçam, não só o Outubro Rosa para fazer os exames preventivos, nós estamos lá o ano todo aguardando. Lembrando que também nenhum dos atendimentos feitos na Rede é cobrado, todos são gratuitos, não é só fazer o exame preventivo, é importante ir buscar o resultado do exame. Porque o resultado, o exame na gaveta, ele não vai ajudar em nada. Então, façam sim o seu preventivo, que é muito importante, mas também buscar o resultado é tão importante quanto. Então, estamos lá sempre aguardando, de braços abertos. Então, não esqueçam que Outubro é um mês de autocuidado. Olhar um pouquinho mais para si mesma. Obrigada, Sueli, por tua participação aqui. Obrigada mesmo. Eu digo mesmo, é sempre um prazer falar de Rede Feminina. Obrigada. Nós vamos agora fazer um breve intervalo comercial e nós voltamos em seguida.